Olá, queridos ouvintes! Estamos iniciando mais um programa Jesus por Emmanuel. Hoje vamos fazer o estudo do capítulo 102, intitulado O Cristão e o Mundo. Meu nome é Juarez Pavão e estou aqui para ajudá-los a interpretar este capítulo desta nobre obra chamada Caminho, Verdade e Vida. Então, o que diz o capítulo 102? Nós temos aqui uma passagem de Jesus, no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 28, em que ele fala Primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Comenta Emmanuel Ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. A erva está longe da espiga, como a espiga permanece distanciada dos grãos maduros. Nesse capítulo, o mais forte adversário da alma, que deseja seguir o Salvador, é o próprio mundo. Quando o homem comum descansa nas vulgaridades O pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor ainda não passa de folhagem promissora e já lhe reclamam espigas das obras celestes. Conserva-se ainda longe da primeira penugem das asas espirituais e já se lhe exigem voos supremos sobre as misérias humanas. Muitos aprendizes desanimam e voltam para o lodo, onde os companheiros não o vejam. Esquece-se o mundo de que essas almas ansiosas ainda se acham nas primeiras esperanças e, por isso mesmo, em disputas mais ásperas, por rebentar o casulo das paixões inferiores na aspiração de subir. Dentro da velha ignorância que lhe é característica, a multidão só entende o homem na animalidade em que se compraz. Ou, então, se o companheiro pretende elevar-se, lhe exige de pronto credenciais positivas do céu, ouvidando que ninguém pode trair o tempo ou enganar o espírito de sequência da natureza. Então, meus queridos irmãos, o que é que Emmanuel quer dizer para nós aqui, interpretando esse versículo bíblico aqui do livro de Marcos, quando Jesus diz, primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Primeiramente, ele chama a atenção para que a aquisição de títulos aqui na Terra, nós temos que demandar um esforço. A gente sabe que a gente primeiro passa pela escola, depois pela faculdade, depois para a pós-graduação. Então, para a gente adquirir um título de um saber qualquer, a gente tem que se esforçar bastante. E esse esforço é paulatino, degrau por degrau. Então, Emmanuel já começa nos mostrando esse comparativo, dizendo que, para que a gente desenvolva espiritualidade, o esforço não é menor do que quando a gente quer adquirir um título de algum tipo de saber. Pelo contrário, desenvolver espiritualidade é uma tarefa muito mais complexa e que exige muita dedicação, porque nós temos que vencer uma série de adversidades que giram a nossa volta, a começar pelo nosso próprio ego. E aí, ele segue com a sentença do Cristo. A erva está longe da espiga, como a espiga permanece distanciada dos graus maduros. E aí, a gente tem que voltar um pouco lá para os conceitos da agricultura. A erva é aquele momento que a plantinha, a erva aqui significa o momento que a plantinha está brotando, aquele início do período de desbravamento da planta quando arrebenta o solo. Depois, cria-se a espiga e, por último, o grão maduro. E todos nós que temos um pouquinho de conhecimento a respeito de plantio, a gente sabe que existe tempo de plantar, tempo de colher, tempo de arar o solo. E aí, o Emmanuel vem dizer que, na vida, a gente também tem que respeitar esses tempos. E aí, ele puxa o gancho para um outro detalhe importante, dizendo que um dos maiores adversários da alma é o próprio mundo. Aí, nos remete também a algumas passagens bíblicas em que, todas as vezes que uma determinada pessoa estava em busca do Cristo, ou seja, em busca da evolução, em busca daqueles ensinamentos cristãos, a multidão se interpunha a esse que busca. A gente tem um exemplo do paralítico, quando foi levado para Jesus, que teve que descer por cima da casa para que Jesus pudesse curá-lo, mas para ele chegar até ali, ele teve que vencer uma multidão. A gente tem o exemplo de Zaqueu, que também queria ter contato com Jesus, mas tinha uma multidão à frente dele. Então, nós temos inúmeras passagens bíblicas. Tem a questão do cego, que foi em busca da cura também, que para que ele chegasse até Jesus, ele estava com muita dificuldade de chegar até Jesus por conta da multidão que estava em torno dele. Então, essa multidão, ou esse mundo que Emmanuel fala, é um dos grandes adversários para a nossa evolução. E por que Emmanuel diz isso? Porque quando a gente começa a buscar uma vida diferente, quando a gente começa a trilhar o caminho do amor, do perdão, da fraternidade, aos olhos do mundo, nós somos julgados como pessoas tolas, fracas, covardes, bobas. Porque o mundo, ele reconhece apenas o homem animalizado, o homem primitivo. O homem do mundo, o homem que é reconhecido nesse mundo de provas e expiações, como um homem de vitórias, um homem de destaque, normalmente é esse homem animalizado. é esse homem egoísta, orgulhoso. Então, quando a gente está na esteira do orgulho e do egoísmo, a sociedade não faz muito caso, todos nos olham como normais. Mas a partir do momento que a gente busca uma vida diferente, pautada no amor, pautada na doçura do perdão, pautada na fraternidade, as pessoas já olham para a gente de uma outra forma. Então, essa mensagem aqui do Emmanuel, ela quer nos chamar a atenção para a dificuldade que nós iremos enfrentar nesse caminho despertar espiritual. Primeira dificuldade é que, para adquirir ventura espiritual, virtude, virtudes em geral, a gente vai ter que passar por diversos desafios. E, dentre os desafios, além do próprio ego, está a multidão, como diz a Bíblia, ou o próprio mundo à nossa volta. Não é isso? Então, Emmanuel tem uma precisão cirúrgica quando ele coloca essas etapas que a gente deve vencer. E, quando a gente está saindo da vulgaridade, ou seja, saindo do senso comum, e já entrando numa vida melhor, a gente ainda vai encontrar um outro tipo de julgamento na sociedade, que é aquele que alguns psicólogos chamam de complexo de santidade. Ou seja, é o tipo de julgamento que nos coloca contra a parede por nós estarmos buscando uma vida diferente. E esse tipo de julgamento, ele vem justamente exigir que nós tenhamos uma perfeição que nós estamos longe de ter só porque estamos tentando buscar uma vida cristã. Isso é muito comum, inclusive, na própria família. Você tenta ser uma pessoa melhor seguindo o caminho de Jesus e as pessoas vão começar a te julgar. dizer, ah, tu não é cristão, tu não é crente, tu não é da igreja. Por que que tu fazes assim? Como se aquele que está no caminho do cristianismo não pudesse errar. E a gente sabe que, a gente aprende com o erro, o erro faz parte. Só que aquele que está no caminho cristão, ele está em busca do acerto. Essa que é a diferença daquele que está perdido nas vulgaridades do mundo. Mas, infelizmente, quando a gente começa a trilhar esse caminho do despertar espiritual, esses julgamentos que podem ensejar o complexo de santidade vão cair sobre nós. E esse complexo de santidade é perigoso porque a pessoa começa a achar que ela não pode errar porque ela está buscando uma vida cristã. Ou que ela tem que ser perfeita. E isso não existe. A questão do complexo de santidade, muito embora não esteja no livro aqui do Emmanuel, mas a gente consegue encontrar alguma coisa sobre isso em obras sobre psicologia. Quem tem uma obra bem interessante sobre isso é um teólogo chamado Padre Fábio de Mello, que ele fala muito bem sobre essa questão do complexo de santidade. E o Emmanuel vem confirmar essa dificuldade que todos nós vamos passar. E aí, por conta dessas dificuldades, muitos cristãos acabam desistindo da busca, acabam se desanimando. E nós não podemos deixar que o desânimo, a desesperança tome conta de nós. O próprio Emmanuel, em outro livro, ele fala que quando você perde a esperança, é como se você tivesse morrido antes de desencarnar. Então, a gente tem que sempre manter vivas as palavras do Cristo, os ensinamentos do Cristo, no nosso coração e na nossa mente. E ter essa diretriz que o Cristo colocou aqui, que a gente tem que passar por etapas, degrau por degrau, tudo a seu tempo. Porque a natureza, ela tem espírito de sequência. Na natureza, nada dá grandes saltos, quando se está falando de evolução. As coisas na natureza, elas seguem uma ordem, elas seguem um tempo determinado para que as coisas floresçam, para que as coisas aconteçam, tal como na agricultura. Por isso que Jesus foi muito preciso quando ele colocou essa metáfora. Primeira erva, depois espiga, e por último grão cheio na espiga. E Emmanuel, com a precisão que ele sempre tem nas interpretações, ele veio nos trazer essas dificuldades que nós enfrentaremos enquanto cristãos. Certo? Então, essa é a mensagem de hoje. Espero que todos tenham gostado. com essa nossa contribuição para o estudo da obra Caminho, Verdade e Vida. E amanhã retomaremos o estudo com o capítulo 103. Um forte abraço. Fiquem com Deus. O que é 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 o que